Câmera 4x3. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1772. Eu tenho visto em alguns canais de skate algumas imagens antigas da década de 90, 80, imagens do tipo VHS e isso tem gerado até mesmo um saudosismo. O pessoal vem tentando imitar aquele aspecto, aquela característica de imagem, porque tem um efeito psicológico, emocional muito grande, especialmente no caso do skateboarding. Tem até mesmo um canal de skate do Brasil, apresentaram um, como é que chama? Um cameraman, um cinegrafista especializado em skate e ele possui uma câmera filmadora VHS, aquelas grandes, de colocar no ombro, funcionando. E ele tem um sistema, uma placa especial para fazer a captura desse sinal para enviar para o computador. Não é todo mundo que tem esse recurso, aliás é muito raro alguém hoje ter esse tipo de possibilidade, porque além da câmera ser uma raridade hoje, uma câmera funcionando, ainda você tem que ter a placa, e essa placa hoje não existe mais para comprar. Então a própria placa de ligação no computador já é raridade. Alguns canais, alguns skatistas famosos têm feito videoparts usando essas imagens, essa câmera deste cinegrafista. Mas um cuidado que deve ser tomado aí é o ajuste da razão de aspecto. O que é a razão de aspecto? Aspect ratio. É a relação entre largura e altura. Então na câmera VHS nós temos uma razão de 4 para 3. Porém, nas câmeras atuais, nos monitores de computador, nas telas de celular, nós temos uma razão de 16 para 9. Então se você vai assistir a essas imagens VHS hoje, é preciso deixar uma lateral do lado esquerdo e direito, preta, sem uso, a fim de não distorcer a imagem. Porque se você preenche toda a tela 16 por 9 com a imagem VHS 4 por 3, você vai esticar na lateral, nas laterais, essa imagem. Então você vai perder a razão de aspecto. Então tudo vai ficar esticado nas laterais. As pessoas vão ficar obesas, gordas. A imagem vai ficar feia. E eu vejo que o pessoal não observa esse detalhe. Eu tenho visto em vários canais de skate, inclusive recentemente no canal Braille Army, Braille Skateboarding, o Aaron Cairo, tentou imitar as imagens da adolescência dele na década de 90. Naquele caso era uma câmera 9 milímetros, mas a imagem era a mesma. Então, mas o fato é que ficou estranho, porque ele não preservou o formato original da imagem, ele esticou, então tudo ficou alargado. Então quando você vai fazer um trabalho desse tipo, você tem que deixar as laterais pretas. É o mesmo que acontece, por exemplo, quando alguém faz uma filmagem com o celular na vertical. Então para assistir na tela do computador, você tem que pôr as laterais pretas ali, para não esticar a imagem. Essa necessidade de recuperar esse tipo de imagem do passado em imagens atuais no Skateboarding é tão interessante que tem até alguns aplicativos que tentam simular digitalmente esse tipo de imagem antiga. Mas não é eficiente. Eu já vi essas imagens e não é a mesma coisa. Nada substitui uma câmera analógica daquela época. Até mais, minha gente. Tchau.